Eu vejo aqui o comentário dela, ó, que a gente vai terminando, ó. Ela sonhou que abriu um armário, 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 se for de comida, é sua vida financeira, armário de quarto é a sua vida, o seu coração. E via uma champanhe, alegria, felicidade, vitória, e algumas taças. Ou seja, é coisa boa no armário, no coração, né? Na vida. É, abre esse armário, menino! É. Então, abre esse armário, toma essa champanhe, champanhe no mundo espiritual é alegria, vinho no mundo espiritual é alegria. Agora, bêbado, aí é engano. A cachaça, ela não está muito ligada à alegria, ela está ligada mais ao engano. O vinho está ligado à alegria, a champanhe ligada à alegria, à felicidade. Champanhe já está dizendo, vitória. Champanhe é um espumante, né? Que na vida nós encontramos o destilado, que é a cachaça, a vodka, e encontramos os fermentados. Que são, é um vinho, é um espumante, é uma champanhe, é fermentado. Entendeu? Então, assim, geralmente champanhe é vitória, é alegria. Com taças é uma coisa que vai acontecer. Um tipo de intercâmbio, uma alegria. Agora tem que abrir o armário, né? O armário é o seu coração. Abre a porta do seu armariozinho E tome essa champanhe Tome essa champanhe Alegria A vitória que está dentro de você Tome essa champanhe Alegria É, tinha três copos, é? Três taças Uma taça de vinho também está ligada à alegria, né? É Então, assim, o champanhe no mundo espiritual e o vinho é muito bom. Todo mundo devia ter um copo de vinho, uma garrafa de vinho, né? É Eu tomo brasileira mesmo A champanhe da França é muito cara Eu tomo champanhe do Brasil A melhor champanhe, pra mim, pra mim É do Brasil, lá do Rio Grande do Sul É O Rio Grande do Sul é fera, velho Eu acho Bem, eu já tomei champanhe a francesa, tá? Mas eu acho que a champanhe brasileira é melhor Não é puxando o saco do Brasil, não É porque a gente não acha que nada do Brasil é bom, né? Eu acho Tem champanhe e vinho brasileiro muito melhor Eu já tomei muito vinho do Porto É chique, é caro Já ganhei, é gostoso Mas tem vinhos, né? Aqui do Rio Grande do Sul, que é melhor do que o vinho do Porto Você tá brincando, pastor? Tô brincando, não, tô falando sério Sim Né? É, o Pérgola É, o Pérgola Qual é o outro champanhe que tem aqui, meu Deus? Oh, a minha mente falhou Falhou Champanhe aqui do Rio Grande do Sul Daquelas avenícolas do Rio Grande do Sul Às vezes É melhor do que o champanhe É, é, é De Portugal Sim É a mesma coisa do queijo brasileiro É melhor do que o queijo de outros países O vinho do Rio Grande do Sul É um dos melhores do mundo E eu gosto muito de vinho Só não gosto de vinho seco Não, não gosto nada seco, não É? É O vinho seco eu não gosto, não Tá? Por quê? Porque é muito seco Ah, mas o vinho de mesa O Rio Grande do Sul Tá de parabéns E a champanhe também do Rio Grande do Sul Uau, véi É, se você me perguntar Joilson de Assis Você quer tomar um vinho do Porto Que é chique, maravilhoso, tudo bem Ou você quer tomar um vinho Aí tem vários tipos aí que eu esqueci Né? Vinícolas Salton Vinícolas Aurora Os caras são fera, véi Eu prefiro do Brasil É mais gostoso o vinho É Mas porque o chique às vezes parece mais chicado, né? É Eu estou dizendo isso para você Pastor, o senhor prefere uma garrafa de... Eu prefiro a garrafa do vinho daqui do Brasil Champanhe também As champanhes são ótimas Champanhes do Brasil são ótimas É É porque às vezes não dá valor o que é nosso, né? É Só dá valor o que é dos outros Mas champanhe e vinho no mundo espiritual é alegria É Bêbado não O bêbado é engano, né? É Seja com cachaça E a cachaça brasileira é muito boa Para a saúde É O pastor falando de cachaça, sim Uma cachaça pode limpar seu sangue Agora não é para você ficar bebendo cachaça É para... A cachaça, ela ajuda o sangue Ela aquece o sangue É Então, assim É... A gripe odeia cachaça A gripe é E chikungunya também odeia E é? É Odeia cachaça É Bem, eu tenho pessoas na família que foram curadas com cachaça Tome cachaça Tome cachaça Foi É, a Bíblia manda não se embriagar, né? O que é se embriagar? É se embriagar, velho É ficar bêbado Né? É É Portugal tem muitas coisas boas e maravilhosas Lembre-se Nós somos filhos de Portugal, né? Nós também temos muita coisa boa e maravilhosa Entendeu? É Tem um vídeo aí Timóteo tomar um copo de vinho Rasga a brimba Rasga a brimba Ah, a Bíblia fala Paulo dizendo Timóteo, você está com problema no estambo Toma um copo de vinho O vinho foi satanificado, né? Porque o vinho, prostituição, raparigás, aí misturaram Mas o vinho era um dos principais elementos de Israel Israel bebia vinho, velho É porque tem a religião da gente Tem a questão cultural também Não dá para separar a cultura da religião Ela vem junta Mas, olha, para o judeu tomar um copo de vinho Era maravilhoso e chique Você acha que o judeu não bebia, não é? Eles bebiam em muito E bebiam bem Agora, por exemplo, a questão da cachaça A cachaça, ela serve para muitas coisas, né? Muitas coisas Ela afina o sangue Por isso que ela acaba com a gripe Ela aquece o sangue, então a gripe é expulsa É muito difícil você ver quem gosta de beber Gripado, né? Mas vê a forte Aí tem que usar remédio, né? É É Eu tenho uma cachaça cheia de remédio É chamado pau dentro, né? Pau dentro? É, pau dentro É uma cachaça cheia de pau É O senhor já tomou pau dentro? É, aqui no Nordeste chama-se pau dentro É Mas às vezes é cobra dentro Cobra! É, o cara bota Bota cobra dentro na cachaça Eu não tenho cara de tomar aquilo, não, velho Meu, eu nunca bebi, não Assim, bebeu, bebeu Nunca bebi, não, tá? Assim, nunca bebei para beber Mas aí O vinho eu sempre bebi E É Eu aprendi com a minha esposa É Ela faz a compultura E um dia ela teve chikungunha Quando eu vi ela agoniada Todo mundo pegou chikungunha Os pedreiros da igreja pegaram chikungunha Eu peguei chikungunha E a madama pegou chikungunha Aí a madama Aprendeu com a Com a China Que a cachaça faz bem ao sangue Então Ela tem uma garrafa de cachaça aqui Que eu fui visitar uma 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 fábrica de cachaça Ó Não tinha o que fazer Eu fui visitar Sim, a fábrica de cachaça Visitei três E aí É Ela tem uma garrafa de cachaça Botamos lá Ela virou Ficou tomando três vezes por dia Ficou boa E o pedreiro Foi para o médico O médico passou o remédio Ele passou em seis meses Com a mão inchada Do ir ali Do ir acolá Então a cachaça foi melhor Que o remédio Nesse caso foi Cada caso é um caso Nada está comprovado Aí quando eu peguei também Eu notei que estava doendo Inchando algumas coisas Eu digo Passa a cachaça para cá Meu irmão Foi Me tira a cachaça para cima Foi Nem teve reação nenhuma não Começou e É Três vezes ao dia É Que maravilha Em uma semana Estava zerado De novo Já o remédio Que o pedreiro tomou Ele passou Meses Sentindo umas dores Inchada ali Inchada acolá Né Então Essa parte Do saquê Né Do conhecimento antigo Sobre a cachaça É muito importante Né É É É Então É Então A champanhe É Representa vitória A alegria Alguém te dando uma champanhe É alguém te dando alegria Alguém te dando uma garrafa de vinho Sonhar Recebendo Uma garrafa de vinho Uma garrafa de champanhe Agora sonhar Bêbado Não Sonhar bêbado É engano É Ah no caso O mundo evangélico Ele condenou a cachaça Né Porque a cachaça tem destruído Muita gente também Né É Então nossos pais Têm razão Mas Essa condenação De vinho É Essa celebração A celebração judia Tem vinhos E vinhos do bom Eles tomam vinho Dos melhores Tá É Eu tomo vinho do Brasil O melhor vinho do mundo É do Brasil É Agora Né As nossas avinícolas São poderosas Poderosas Né São poderosas É Poderosas e lindas Eles fazem uma festa maravilhosa Porque a turma gosta de passar multa Entendeu É Mas a avinícola do Brasil Ela Tá de parabéns Os criados Os que produzem vinhos no Brasil Maravilha Né Ok Muito obrigado Tá Deus vos abençoe É ótimo estar com vocês E Até amanhã Se Deus quiser Às três horas da tarde